Questionado sobre os planos políticos para 2020, o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, deputado federal licenciado Fábio Abreu, se afasta do discurso de pré-candidato à Prefeitura de Terezina, mas garante articulações para a chapa competitiva de vereadores do PL. Tenho sempre dito que essa discussão é mais para frente. As conversas que tenho tido com membros de partido são totalmente amistosas. A conversa que eu realmente pretendo ter e a resposta que eu pretendo ter é do povo. Essa é a primeira ação e a primeira base que eu preciso ter, que eu tenho que ter, para realmente decidir. Mas tudo isso será apenas em 2020, que é o ano propício para essas discussões. Alguns policiais, delegados, vêm sendo apontados como pré-candidatos a vereadores de Terezina. Como é que você vê esse movimento? Bom, essa parte aí a gente já discute, porque é uma composição que o nosso partido pretende ter uma grande quantidade de candidatos. E sem dúvida nós teremos vereadores na Câmara de Terezina no próximo ano. E isso a gente tem discutido. Nós temos bons nomes que estão despontando já para esse aspecto da questão de candidaturas. E isso nós estamos realmente fomentando e buscando unir um grande grupo em torno do PL para que a gente possa ter essa representatividade e uma grande representatividade na Câmara de Vereadores a partir de 2021.